Olá galera, bem-vindos ao nosso canal. Tudo bem com vocês? Bom, a gente já ganhou um pouco de como criar uma API Draft usando o TakePhP. Bom, esse vídeo é para quem já conhece, sabe o que é uma API Draft, como ela funciona para que ela serve, e para quem já conhece o TakePhP. Se você não conhece, você pode assistir o vídeo tranquilamente, mas depois, se me interessa, vai buscar informações sobre o que a gente está trazendo aqui, né? A tecnologia que a gente vai usar aqui, ok? Bom, eu uso a IDE NetBeans, só vou fazer aqui, a versão 8, como quiser, não sei se quando vocês estiverem assistindo, essa já é outra mais nova, com certeza que vocês estão assistindo, mas eu estou usando essa aqui. Tem gente que quer fazer na UNI, assim, eu sou um pouco de liçoso, sabe? Mas eu vou mostrar aqui para vocês como eu consegui. Eu procurei muito no YouTube, assim, um vídeo que mostrasse bacana, eu particularmente não encontrei. Sério? Certo? Então, eu vou controlar muito bacana, cara, que depois eu mostro o site de hoje para vocês, o blog meu, que vocês gostaram. Aí vocês podem se basear por ele também, para muito melhor explicar, só que é tudo inglês. Então, minha gente, a nossa área em inglês é essencial, né? Vamos lá. Olha, eu já tenho aqui um projeto PHP, eu não vou ensinar como se cria um projeto novo, isso você já tem que saber, ou vai atrás de depois, assiste a aula, o time vai atrás de depois. Nossa área tem muito disso, né? Beleza. Eu já criei o projeto baixando a versão 2.6, se não me engano, está aqui, 2.6.2 do YouTube, e além de tudo certinho, você tem que colocar uma utilidade, está criada desde o ano. Eu vou mostrar para vocês. Ó, um banco do blog, né? E aqui estão as minhas... A tabela post, e aqui estão os posts que eu tenho nesse banco. O que a gente vai fazer? É uma API que consuma esses posts e mostre lá numa aplicação do usuário, que a gente pode fazer tanto em AngularJS quanto em JPEG. É perfeitamente possível. Certo? Por quê? Porque as duas bibliotecas de Anistia que eu citei, elas têm requisições HTTP. Tanto post, get, post, delete, e mais outras que a gente não vai usar agora. Ok? Mas é isso que a gente precisa. Então, AngularJS, 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 todos funcionam. Outra biblioteca pode funcionar, se eu tiver que fazer requisição. Então, o JavaScript puro funciona perfeitamente, se você quiser a definição da Jax. Eu nunca fechei, mas deve funcionar. Ok? Então, vamos lá. Deixa eu fechar aqui. Minimizar. Eu uso muito BAKE. Então, vamos lá aqui. Take, pega, 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 pega e carrega. Certo? Deixa eu dar BAKE aqui. BAKE, para quem não sabe, é um gerador automático dos controles, views e... Aí, um model, que é o que mexe com uma qualidade, né, do meu outro, que não seja automaticamente. Uma nova roda. Aprenda a usar como der ação da forma correta. Beleza? Olha aqui. O que a gente quer criar? A model primeiro. Então, a gente digita M. Aí, foi. Eu quero o banco B que fala... Desculpa, né? Como eu... Eu quero... Eso é, como eu vi. Aí, ele diz... O número da módulo. Eu só tenho um módulo numa tabela do banco de dados. Cada módulo... Cada módulo... Cada uma tabela do banco de dados de informe, né. Então, eu só tenho aquele curso. Eu vou digitar curso. Não. Eu digito o número, para responder a ele a 1. Outra coisa, é que... é que a validação dos dados não precisa. Nesse caso aqui, especifica não. Os relacionamentos, a gente não tem relacionamento também não. Ok? Tudo ok. E é de segue ver. O que ele tem aqui? É de teste. Você pode fazer. Pronto. Beleza. Agora eu vou criar o controller. Nesse exemplo, a gente não vai usar Vue. E a gente já vai apresentar os dados como JSON ou XML. Não sei a pronúncia, JSON ou JSON. É uma passando de objeto de JavaScript. Pronto. Beleza, né? E o XME que todo mundo conhece, certo? Eu, particularmente, prefiro ela tudo bem. Vamos mostrar as duas para vocês e cada um para a plataforma aqui. Gostar. Certo? Vamos lá. C. Ponto a controller. Não é? Só o link. Não. 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 Mismo. É a mesma coisa, digitar o número que eu quero na cada uma posta. Só vou olhando, sim, clicando normalmente. Os carfogues, vocês que já devem saber o que é, não vou explicar isso. O vídeo tem que ser curto. Certo? Tudo ok? Tudo. Pronto. Terminou, ele criou isso rapidinho. Pode criar nome? Pode. Seguindo as convenções do Cade. E como faz tudo aqui, ele já mantém as convenções automaticamente. Tipo, um grande trabalho. Mas aí recebe o livro, tá? Vou puxar aqui a execução. Ok. Vamos lá agora, ver os arquivos criados. Eu tenho que operar algumas coisas também, tá? Controle, primeiro. É uma operação muito através de todos. Um modo. Ok. Olha o meu posto. Tá? Isso aqui. Lembrando, você pode usar outras vestes também. Fazendo a unha. Pode usar o Sublime, Sublime. Inicia a panuncia. Pode usar o... No do Pé de Marmais. O Plus Plus. Certo? Certo? Ó. Tá criado aqui. E a gente só aparece aqui. Esse ídolo de perfil que vocês sabem para que eu quiser. Eu não vou perder tempo com isso. Só pra apagar tudo isso. Só pra deixar ele no... Filho branco. Ok? Vou abrir. Vamos ver. Vamos ver. Abre a tabela, né? Termo do controle. Ó. A gente salva aqui. Fecha em um segundo momento com ela. Bora aqui no controle. Outro controle. Outro controle. Outro controle. Isso aqui é uma convenção do TAPE. Tá? A unha tabela. Começando com mais uso. Mas. Controler. Começando com mais uso. Outro controle. É isso. Se você também sabe o nome. Aqui. A unha. A unha. A unha. A unha. A unha. A unha. Perfeitamente. Pra você encontrar um nome do TAPE. Tá? Ó. Ele usa métodos aqui dentro desse... Dessa classe. Que vão ser as Actions. Vai ter Índice que é pra mostrar... Tudo que você quer que você faça mais com isso. Aí vai ter o Angio que é pra ver... Aí você vai ter o post específico de qualquer ID, vai ter o adicionar, o editar e o deletar, tudo isso por requisições da PTP, não vamos esquecer. Eu já vou copiar aqui e vou jogar para vocês aqui na classe de métodos, tá? Eu vou deixar o endereço do blog no final do vídeo, lá embaixo, aí vocês podem acessar, estudar mais, isso aqui é só um ponto de partida, não se pregunte só isso aqui, tá? A gente vai dar o nome diferente e é determinada nessa área de desenvolvimento até assim, ótimo. Quando eu posso acessar a URL, vai cair aqui, aí vai buscar todos os posts, vai jogar nessa variável e vai serializar, que aí você vai jogar no formato mais amigável, assim, que seria o X, o NL ou o V, dependendo da habilidade que você fizer. Outra coisa, não vai ter a parte de segurança aqui, só vou mostrar como fazer toda a API, a parte de segurança, que tem a chave e tudo, você vai atrás, ok? Aqui, ó, aqui a gente tem o método 2, isso aqui dá comentário, porque ele é muito semelhante ao método 1, cadê? E aí, o meu nome é um motor, como é que ele tá, cinta aqui, ó, como é que ele tá, cinta aqui, ó, ele é bem semelhante. Tá? Aqui você já deixa o link, pega uma mensagem, salve, me salve, tá? Aí devolve essa mensagem lá para a tela do navegador Quando você faz uma requisição da arquitetura Ok? Então aqui na viola que ele devolve A quantidade de postes Todo o conteúdo dos postes Que é realizado para a gente fazer o navegador Ok? Vamos lá Fechou aqui Tem mais uma linha A gente sei dizer que A gente vai colocar aqui em cima Ok Não sei se eu vou copiar a foto Pronto A gente vai colocar aqui O universo da renda ao público O universo da renda ao público O universo da renda ao público Nem eu vou conseguir ver o universo Tudo bem Salve a gente Agora a gente precisa Vim aqui no config Nas rotas Aqui você pode especificar as rotas Para as suas partes que você quiser aqui dentro Tipo O que que já vem no meu padrão A rota padrão Para o index dele Que era Essa aqui Controla de page A gente tem display E mostra a mão Aqui Para a rota page Isso é só que você pode estudar e vai aprender E tem também na documentação Muita foto da boa Tá? O que a gente vai precisar aqui É isso aqui É o router A classe router A map resource Qual A classe que você quer Qual a entidade Post Certo? Você coloca aqui Aí ele põe aqui Persistências Que ele vai te proporcionar A sensação Tanto em XML Quanto em JSON Se quiser só de JSON Você especifica aqui JSON XML E deixar livre aqui Pode usar Ok? E aqui ó Reply Cake Config Descone Ele vai requerer Este mesmo motivo Para poder Isso aqui funcionar Entendeu? Vamos lá Acho que agora já está funcionando Vou fechar aqui Ó Isso aqui eu vou Vou mostrar pra vocês Bora ver aqui Eu apaguei tudinho Pra mostrar pra vocês Então a gente põe assim ó Post Final Ponto JSON Que é o JSON Nesse caso né E apareceu Tudinho Muito Lindo Lindo Ó A variável post Que eu vou mostrar pra vocês lá E aqui cada post Individualmente Com seu ID Com o title Com o Banner Com o create Essas duas aqui Você só cria O campo E quando você salva Ou altera O código Que já modifica tudo Pra você Tá E aí Quando foi criado Que horas e tal Você pode ir lá Com as suas habilidades Em PHP Que você tem Ou O Todo dia E aí E aí E aí Já tá Isso de alguma forma Ok Então Tô Meio aqui Seis Sete Doze Posts Entendeu? Tá E se você quiser ver um post Específico A gente tem aqui Uma cadelinha Vou mostrar pra vocês Com todas as Formas de acesso Só um minuto Alegado Vou mostrar pra vocês Tudo está no site Do Criador Sabe? O criador Posts Eu só tô usando O post dele Pra fazer o vídeo Pra ajudar vocês Também Eu procuro E me encontrei Olha aqui A vida O RL O método HTTP Qual o controle Que ele tá usando E a descrição Tudo lindo Olha Primeiro aqui E acessou Posts .js Com a requisição Get Qual foi Que ele pegou O método Index Ou Index Que é o que? Aqui ele te mostra Tudo O que a gente tá vendo Aqui Beleza? O mesmo Posts .json Como Método de requisição Posts O que que isso faz? Você pode adicionar Como tu adiciona? Não é descomplicado Eu vou mostrar pra vocês O que é Que é o exercício Que você vai fazer Em AngularJS Ok? Aqui ó Aqui ele faz E adiciona Create a new post Criando a new post Beleza? Esse aqui Dá pra gente fazer Direto aquele navegador Desculpa É o post Barra Agile Pontos de edição Não coloca Sem dois pontos Que todo mundo Colocar o agil Lá O que ele faz? Qual método Que ele usa? Deve o que ele faz A view Só de um único post Caso desse Que você manda A ideia Aqui Bora mostrar Você tem aqui Você tem aqui O post O que ele faz? Mete uma Barra L Aí O que você quer? Qual eu quero? Doze Vamos lá Tá? Pronto Só um post Doze aqui Vamos ver o que você tem Tá? O agil Vamos ver o que você tem O corpo tudo é igual Texto Boa É só de copiar Só para o professor O que eu falei De vocês Mas é uma demonstração Quando eu ficar Claro De você Aqui Você muda Tranquilamente Como você quiser Tá ok? O demais Eu não posso fazer Aqui direto No navegador Porque ele só faz Aqueles tem Get aqui Só faz Buscar Do servidor Qualquer navegador Que você usar Seja Chrome File, Fox Safari Moopera Diabo 4 Aí o que a gente vai fazer Aí O que vai poder Como eu faço Para colocar Um post lá Eu tenho Um formulário aqui Que eu quero jogar Um post lá Que você me falou Beleza Vamos fazer aqui Tem aqui Já a chamada Biblioteca De inferno Tá? O que é isso O que é isso Vai estudar Vai procurar Aí Por aqui A chamada Posto Regressão A URL Que eu tô acessando Aquela lá Que a gente usou Aqui eu ponho Entre os casos Todos os dados Que eu quero Mandar pra lá Deixa eu mudar Aqui só um Pra vocês verem Que é isso O número 13 Né? 1% Em 23 Em 29 Mudar aqui E Vou botar mais Nas explanações Né? Aí Esse Function Deira É É Que eu recebo De volta Pra Mostrar aqui Simplesmente Se eu não me engano Vem Data. Messa Que retorna De lá Certo? Isso aqui A gente vai ver Já já Deixa eu até Comentar aqui Que é pra Não confundir Vocês Tá? Comentar O que é isso Tá falando aqui A gente vai Mandar Um post Lá Pro Novidar Ok? Olha A estrutura Que eu usei Foi essa aqui Ó Eu tô usando O AMP Né? O AMP Dada 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 Eu usei O VSC Aí dentro dele Eu criei Uma pasta API Onde eu coloquei Todos os arquivos Do Cake Tá? Por quê? Porque o Cake Quando eu acesse Diretamente O inventório dele Ele tem o O arquivo .ataxe Com a opção De generate Habilitados Então ele não vai Permitir que eu acesse Diretamente Uma página Que se pode Lá Até porque ele já Tem a index D Então eu ponho Aqui fora E chamo Diretamente Lá dele Tá no mesmo servidor Eu não vou ter problema No próprio online Se você tiver De um outro servidor Chamando pra cá Você tem que fazer Uma outra implementação Na vez Pode vir lá Eles vão te proporcionar Essa chamada Ok? O que é de exercício Pra você buscar isso Tipo assim Eu tenho Um aplicativo É fazer um aplicativo Pra Android Pra iOS Pra Ngo Shone Ele consome Os dados De um servidor E manda Para o servidor Também Eu posso Dessa aqui Posso Desde que eu Adapte Ou adapte Desde que eu coloque Tudo De uma forma Que ele consiga Receber Requisições E enviar A resposta Quando vem De um outro servidor Quando está no mesmo servidor Se não tem problema nenhum Certo? Então eu vou usar isso O arquivo Aqui já está Aperto Para poder ver Então eu vou abrir aqui Acho que esse É o in Vamos lá Ele não é Ele tem um objeto De lá Eu não sei que é o objeto Mas ele cadastrou Mas ele cadastrou Ainda não vi como foi o objeto Ele não tem um objeto Ele falou aqui Com o que ele cadastrou Vamos tirar esse 12 Essa carta Ele aqui Ele tinha aqui Doze objetos Doze Puxo Treze Olha aqui Eu terminei Um, dois, três Um, um Tomara que ter certo Que eu terminei Internavação Beleza gente? Isso que eu consigo aqui É Mostrar para vocês Como ele faz Para Para mostrar oандos Para mostrar o Ad item Para mostrar o serviço Você pode personarizar mais Só uma menina Para mostrar o texto O texto O projeto De vontade De mostrar Porque Essa sensação Onde houve O texto O texto Como os simples O texto O grego É o vetor Não é Porque Ele pode V swap Aí ele mostra Todos~~~ Caso ela acerta o message, aí ele vai usá-la o .text com a mensagem, save, salto. Aí você vai e trata o objeto para o seu retorno. Escreve a mensagem que você quiser lá no PHP do Cake, desde lá no PHP do primeiro lugar, você se vê o nome que usa um minutinho sem problema nenhum. Ok. Bom, de loja, de guias, de loja, 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 de loja. E o barato é muito feliz. Para fazer uma redução em get seria assim também. O get é o que a gente deve agora. Lá temos o navegador. Você vai pegar todos os dados que viram. Deixa eu mostrar para você. Uma redução get sem passar nenhum parâmetro. É o que ele tem que devolver. Todos os dados que viram retornar de força. Vamos colocar aqui. . . . . Obrigado. Vamos lá ver o que a gente vai falar para a gente agora. Todos os pontos feitos. A gente pode tratar de mobilizar. A gente está usando o celular, usando um link bonitinho lá. Pode usar o distrito para deixar melhorzinho lá. A unha de minhas, né? Para deixar melhor a apresentação por do lado. O usuário vai gostar. Entendidamente. Pegou todos os pontos aqui. Quantas pessoas são? Aqui. 16 pontos. É isso mesmo? 17 pontos. Tem vários eventos que eu queria aqui. Eu preferi gastar uma nota para vocês. O retorno. Ok? O que está fazendo? Quase 25 minutos. Vamos parar. Tá? E agora, vamos mostrar aqui. Vamos fazer só um post. Eu enviando o ID do post que eu quero. Eu abro os textos. Eu abro os textos. Coloco o ID. Dois pontos. E qual o dia? Qual o dia? 13. Eu salvo aqui no mandar. Tem que mandar só um. Se tiver certo. Tem que mandar só um. Tem que mandar só um. Ficar errado. Ficar errado. Ficar errado. Mais aí. Talvez. Deixa eu ver. A forma como a gente manda. Não é aqui. No post que é aqui. Então, dá isso. Que dentro da URL. É bom. É bom. Que é assim o erro. E eu mesmo aprendo. Lembra como a gente consultou lá? Que foi assim, ó. Aí eu mando a energia aqui dentro. Um, dois, três. Ai, vamos super. Ai, quando o usuário me der um, uma, um, uma. Aí diz, mas o que eu faço aqui? Um. Como eu faço aqui? Se faz. Se faz. Com o CK10, né? Essa variável aqui, uma variável. Com. Uma media de. Por exemplo. Você tem um papel que é um sinal de mais aqui, para resolver os vídeos, tá? Mas a gente não precisa ficar caminhando, ficar prestando... Isso aqui é o básico para você conversar, tá? Lembra que o que é isso aqui? Eu mostrei bem aqui, ó. Para eu pegar um via get, o que eu faço... Post, barra, esquece dois pontos aqui. Aí o ponto de direção, aí vai retornar. Agora deve dar só um. Perfeito, só um aqui, tranquilo, bonitinho. No post número 13, ok. Aqui eu tenho o resto de como fazer, tipo, para editar. O que eu vou fazer? Eu tenho primeiro uma função. É... Get com o método view. O que a gente acabou de fazer? Trazer os dados, me jogar numa tela, eu altero tudo o que eu alterar. Depois eu mando de volta tudo, via post, para a API que é alterar. Eu não vou fazer esse. Fica como é necessário para vocês. Qualquer dúvida, me chame. Caralho Q. E tem o The Last também. Caralho Q. Eu acho que eu faço, né? A gente vai fazer. Porque a gente vai dar uma escola, uma imagem. E se você responde, você responde, você responde, você vai lá atrás. Magnífica sem resposta. Certo? Bom, gente. Obrigado pela paciência de vocês. Desculpem a minha língua presa. Eu sei que quando eu falo, o negócio é complicado. Por isso que eu peço minha apresentação na rapazade. Eu espero que vocês aproveitem bastante. Vamos deixar o like no final do vídeo. Aqui embaixo. Para o rapaz chefe, né? Porque as pessoas estão entendendo. Eu fui lá, peguei, vou deixar os créditos aqui embaixo. Eu sei que a gente vai dar um nome, né? Para ela nos dar um vídeo nesse vídeo para vocês. Se não, ela não me esqueça. A galera vai gostar, né? Valeu, gente. Muito obrigado. Até a próxima.